Johnny tá jogando com Companion, Keruga, que deu uma ideia do deck dele, né? Imagino, imagino. Belo shield do Tuninho aí, ó. Ah, Tami, o versão japonesa. Hum, eu não acredito que o Tunin está jogando com o deck de Nexo do Destino, eu não posso acreditar, sério. Ai, que ódio. Eu não posso acreditar nisso, Tunin, que você tá jogando com o deck de Nexo do Destino. Eu espero muito que não seja. Tô não, tô não. Ah, muito obrigado. Obrigada, hein, Tunin. Tunin, para de ouvir a live, Tunin. Você não pode ouvir a live, palhaço. Eita, Moisés, Mono White Life Game, será, será, esse deck é chatíssimo, Carol? Eu não sei se você já jogou muitas partidas de, como é que fala, de histórico ranqueada, mas, cara, no meu caminho para o mítico, no histórico ranqueado, esse deck aí eu peguei ele várias vezes. É um deck chatíssimo. Nunca joguei, mas eu vi você sofrer. É, olha aí, cara. Nossa, que deck chato. É, Life Game, ele é bem chato. Tunin até pode assistir, porque o atraso da live... Ah, é verdade, é verdade. É verdade. E ele, que a gente tá vendo a mão dele, então... É, tem isso também, exatamente. Bem, esse Marechal de Bernalha aí vai deixar o Tunin bem triste, né? Tunin pode fazer espiral, pode ir pra rampar, pode devolver esse Marechal pra tomar menos dano, pode dar uma armadilha pra... É, enfim, acho que ele vai devolver, talvez, de uma jogada boa. Ou não, não sei. Tá pensando. Vale a pena tomar esse 5 e rampar? É, é um jeito. É, foi pro ramp, comprou uma carta boa, né? É, eu não entendi porque ele não fez a passagem. Poderia ter feito a passagem pra buscar. Eu também não entendi. Talvez seja pra comprar. Eita, é deck... É tech nova, time. É tech nova. O Gustavo falou que apanhou muito desse Mono White. Nossa, tu tubarão, tu tubarão. Tu tubarão, mano. Eita, eu tô gostando de ver esse deck aí, hein? Tá bonito, pelo menos, né? É. Vem pro Uro pra ganhar 3 de vida, deve tá rezando pra comprar um terreno. Não comprou um terreno, aí ficou triste. Porque se ele compra um terreno, faz um terreno agora, esse caloteiro aí, ele ajuda muito, né? Agora, amigo, aí... Aí, Tunin. Outro. Aí é só tristeza. Aí ficou difícil. É, aí ficou bem difícil. Nossa. Agora terreno. Agora terreno. É, já não pode botar esse terreno em pé. O que vai salvar ele aqui são essas duas armadilhas que vão salvar ele, né? Por enquanto. Previne todo o dano. Tá de boa. Vamos ver o que que ele vai querer fazer de... Ele vai... É, acho que é o caloteiro. É isso aí. O caloteiro pode devolver o Marechal, de repente. É o melhor a fazer. É. Acho que tiro ele... Vai pro Marechal entrar de novo também. É. Vai entrar na... Olha aí. Mas aí ele comprou a carta-chave do deck agora, né? Ele pode fazer a reconquista, vai desvirar tudo. Aí consegue fazer um monte de coisa aí, ó. Esse tufão de tubarões aí, acho que ele vai conseguir usar na volta também. Eu acho que até agora, hein? Vamos ver o que que ele vai querer fazer aí agora. É, é. Um, dois, três, quatro... Um, dois, quatro, cinco, seis. É, daria pra fazer. Eu só não sei exatamente o que faz se tufão de tubarões. Não dá pra botar... É que eu não lembro, mas o... É. O que tem escrito nele. Pra pegar o caloteiro de novo, mandar outra cartinha feia dessas aí embora. Tipo, o que pega a vida. Ah, ele provavelmente vai botar o Marechal de novo. Nossa, encarregadora das almas. Então, né? Aí, aí. Ele olha de vira bicho. Ele... Opa. É. Ué. 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 O que que tá acontecendo? Já tá parte, né? O que que tá acontecendo? Jesus. Olha aí. Valeu, Ederson. Shark Tifo, ele é um encantamento. Ah, ele é um encantamento. Toda vez que você castar uma... Uma mágica de não criatura. Você cria um tubarão aí. X, X. Convoar. Onde X é o Kuzmana convertido. É... Daquela mágica, né? Isso é bom demais. Só que eu não entendi o Turim ter feito isso antes do combate, cara. Assim, ficou estranho demais isso pra mim. Eu também perdi uma parte da novela, assim. Ah, ele pode fazer o caloteiro e dar bloco ali. Aí tomar só dois. É, ok. Tipo... E aí também com o caloteiro no cemitério, ele acelera a volta do Uru, né? Inclusive, ele pode voltar ao Uru agora, se quiser. Eu acho que vai querer. Aí. Já vai querer. Ou não dá? Ou não. Não dá? Não dá? Ah, porque ele tinha que ter feito em pé. Tururu! Segue só. Naruto Sidesong, irmão. Naruto Sidesong. Ele deu bem mole agora, né? Talvez possa ter perdido pra essa jogada. Porque talvez ele tinha que ter tomado esse 2 de dano. Voltado o Uru. Ou até mesmo fazer o tubarão. O tufão de tubarões. Pra fazer armadilha, né? No passe. E aí já botando o Shark. Rapaz, complicou muito. É. Ele só não vai morrer agora porque tem armadilha, né? Mas assim, complicou demais o jogo do Turim. Demais, demais. O Z já tá com 40, quase. É. Outra coisa que pode, por exemplo, ganhar o jogo do nada pro Moisés é o... É o... Aquele... Planeswalker branco lá, o... O leão. Leão? É, esqueci o nome dele. Como é que é o nome daquele Planeswalker branco? O leão. Eu sei qual é. Caraca, esqueci. A Jane, lembrei. A Jane. Esqueci o nome da Jane. A Wizards não quis pagar os direitos do Shark nada. Olha só, gente. Não, Tunin. O que você tá fazendo, Tunin? Tuninha do céu. Tuninha do céu. Dá essa armadilha aí, Tunin. Acho que o Tunin tá mais perdido que eu. Tuninha, tu leu as cartas antes de colocar, Tunin. Vocês igual eu. Coloca as cartas e vai com Deus. É, exatamente. Veio durante o jogo, gente. Agora ele vai com o Uro, né? Não, agora é complicado. Ele vai ter que botar esse Tufon pra poder fazer Tubarão. É. Eu não sei porquê. Pra poder dar Champ Block, sei lá. Enfim. Eu preferi ir pro Uro. Bichão 6x6. Mas esse Uro aí já não, já não, já não agrega muito valor. Porque o Opans tem um Heliod, né? Esse Heliod aí, champa tudo. E ainda tem essa desgramada dessa mulher aí, ó. Essa coisa aí, dessa mulher aí, ó. Tunin vai ter que, cara, olha, não sei o que ele vai ter no sideboard aí, não. Mas vai ter que vir com os milagres aí. Eita, mística de gola. Não ajuda muito. Uuuuuh. É, eu acho, Tunin, eu acho. Se optar, tem que entrar agora, hein, Tunin. Será ou não? Antes de desvirar tudo. Pra ver se ele consegue cavar mais alguma coisinha, né? Pode fazer em resposta, não fez. Acho que o Tunin já entregou pra Deus. O que que tu acha? Eu já tinha entregado a meia hora, cara. Nossa, me dá um desespero essas cartas que vai somando, somando, somando. E você vai vendo que você tem uma carta 1-1 na mão, entendeu? Aham. O Moisés já vai fazer o token pra poder ativar a habilidade aí. Tunin só vai combar, né? Lançou um ask com o Cid porque ele viu que... Assim, o Tunin podia tentar encontrar outro... Deixa eu ver se tem. Outra armadilha de raízes com o opt, né? Também o Tunin foi meio assim... Sei lá. Acho que aquela jogada lá que ele botou o mana virado, deu uma tiltada nele, eu acho. O que que tu acha? Ele pensou que ia fazer uma coisa e... Se não deu, acho que ele mandou as falas, hein? Bigoide, esse aqui é o MTG Arena, o jogo digital do Magic the Gathering. A gente tá tendo aqui a última etapa do Pistola League, que é a liga dos subs do canal. Tá valendo aí um lindo playmatch de campeão exclusivo. A gente não tem ainda... Não existe esse playmatch feito ainda, vai ser feito pela primeira vez pro campeão dessa liga. E o segundo colocado vai ganhar um belo de um voucher de compras na Bazar de Bagdá. Não tem pra mobile, infelizmente. É homem de porca-fé. É a hora da arena, né? E ir pra mobile. Olha, eu não tenho fé de que vá pro mobile, pra ser bastante sincera. Também não tem. Mas a gente, né? Dança. Tá, bom dia. Vamos lá, Tunin. Ativa esse Windows aí, irmão. E aí, ó? É uma ligada, hein? É uma ligada. É uma mão estranha, né? Uma mão estranha, mas, enfim. Isso o Taibanch provam que não dá pra levar pra ele, pra mobile. Tem não. É muita coisa, tela mais interações pra colocar no celular. É, tem pouca... Assim, eu acredito piamente nessas questões aí que não tem como muito levar o arena pro celular, não, cara. Acho que a galera tá meio iludida. Até a própria Wizards tá se iludindo com isso, sabe? Mas, enfim, sei lá. Espero que eu... Tecnologia do jeito que tá hoje. É, vamos ver. Espero que eu queime a língua, né? É porque, porra, mas também não adianta muito você fazer um jogo que precisa, tipo, um celular absurdo pra rodar, né? Ah, também tem isso, né? Não, mas, assim, tem como fazer essa tecnologia, gente. Por mim, dá sim. É um apagaio aí. Eu teria uma ligada pela mão. Gente, essa ave, a ave é um saco. Tiago me secou. Eita, que esse boneco aí é... É o Demon, né, mano? O Tuninho pesou duas vezes, irmão. Cinco de dano no... No... No leão. Morre, programa. É. Morre. E o Tuninho tá comprando o que sabe, né, mano? Terrenos. Mas terreno, Tuninho? Eu vou... Representando o Diário. Verdade. Terra planista raiz. Nossa, ele tem outro desse... É. Olha, eu não queria falar nada, mas eu dei... Eu dei a cal lá no canal do Diário Polinalta de qual era boa pra jogar esse evento, hein? Falei que o BW Vampiros é o deck que carrega e ninguém levou fé... Ué! Ué! Não entendi isso aí agora. Por que que ele pegou uma mana vermelha em vez de uma mana verde? Agora... Agora... O mistério dos planetas aqui pra mim... Mano... O Tuninho deve tá... O Tuninho deve tá... Fazendo a janta, tá ligado? E botou o filho dele pra jogar, mano. Não é possível. Nem tá se esperando em mim, velho. O que que tá acontecendo? Ontem eu precisava de uma mana. Uma mana. E uma carta pra achar... A... Pegar... A carta nova e tirar uma do... Mão. Aham. Tá. O que eu tirei da mão? Olha! A hora que eu tirei o terreno da mão, olhei... Nossa! Não é possível que eu fiz isso. É, Tuninho. Tá muito esquisito pra você, hein, Tuninho. Essa sua busca aí... Pelo uma mana que não foi verde... Isso quebrou... Muito o seu jogo. Muito o seu jogo. E o oponente tá ali, tipo... Só esperando, tá ligado? Tipo... Fazendo... Garotinho. Garotinho. Olha aí, ó. Ó. Podia ter tomado counter esse... Esse boneco aí. Ó. Vamos lá. Ainda tem... Olha. Ainda tem esperança com esse reconquista aí agora. É só você segurar uns turnos. Tentar fazer com que o... O amigo Moisés não ganhe muita vida. Eu acredito em você, Tuninho. Mas... Não, é... Mas essa... Essa... Como é que fala? Essa falta da outra... Da segunda mana verde vai fazer muita diferença pra ele aí. Muita. Eu... Eu acredito em você, Tuninho. Mas tá difícil. Tá difícil. Nossa, gente. Também... Ó. É uma coisa que não pode, gente. Não pode. Será que agora ele vai comprar verde? Será? Será que agora ele vai comprar o terreno verde? Só tem verde pra pegar. Não tem nem outra opção. Ai, Deus. Isso é bom de... Eita, já vai pro bagulho? Que isso? Mas vai nem fazer o... O esquema de adicionar um monte de mana, mano? O que tá acontecendo, gente? Eu não tô entendendo. Rapaz, eu não entendi essa jogada do Tuninho, não, mano. Não, não. É, vai no fluxo, né? É. Não, não. Vai no fluxo. É. Só vamos. Só vamos. Porque eu também... Ah! Eita sorte que tem uma... Olha aí, aí. Um elfinho, lagarto, mago. Mas a gente vai tomar outra, hein? Olha aí. Moleque, o Moisés veio com sangue no coração, mano. Tá ligado? Tipo... Sabe o que eu quero ver? Mono White versus Mono Red. Deixa eu ver isso. Esse é ódio no coração. Meu Deus. Santana Johnny foi atropelado pelo Mono Red. Olha lá, hein? A galera que tá na esperança ainda, hein? Galera que tá na esperança ainda. Não foi atropelado, vai. Foi 2-1. Não foi tão mal assim, vai. Nossa. Mas foi muito esquisito perder esse reconquista da natureza agora, né? Porque... Tá bem esquisito o jogo pra ele. Pra todo mundo que tem aí, né? Vou usar mais nada. Tchau, 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 tchau. Tá. Tá. Deu uma sobrevida aí, hein? Ó. Ó. Deu uma sobrevida aí, hein, time. E tem que dar um jeito de matar essa ave, Fênix. É. Ah, mas aí ele tem o explosão na mesa. Aí essa explosão é ele que mata os dois agora. Matou Alcebiades e o Falcão. Vamos com a sua espada de verde até ela. É o quê? Mano, quem tá falando aí no coisa? Usca. Calma, Usca. Calma. Daqui a pouco a gente vai falar contigo. E aí? Vamos ver. Ele precisa de mais um. Ih, aí também, né? Moisés. Não vai brincar não, mano. O que é que o nosso amigo... O que é que o nosso amigo... Ah, ele vai pro... É pra destruição, né? O Uru vai embora. Ih, não é o Uru, não? Rapaz! O Moisés não quer essa reconquista da natureza da mesa, não. Porque tu... Nossa, mano! Olha isso, cara. Aí minha... Agora... 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 Nossa... Nossa... Assim... Pode entrar virado, filho. Esse jogo tá esquisitando pro Moisés. A sorte do Moisés é que ele já resolveu duas reconquistas da natureza. Porque eu acho que se essas duas reconquistas da natureza tivessem na mesa agora, o jogo tava acabado. Tipo, tinha finalizado. Vamos ver agora. O... Porque agora o... O Tuninho pode ficar botando esses lobos aí de chanque bloco à vontade, entendeu? Ah lá. Beleza. Tu vai botar um bichinho... O Marechal. É. Mas o Marechal agora não adianta muito mais não. É, adianta porque ele faz o Heliod, né? O Heliod é a criatura desgostosa. Ah lá. Mas... Ih, rapaz. Mas vai gastar agora o Armadilha de Raízes? Tá bom. Vou. O jogo tá esquisito, hein? Boa tarde, Marcos Vinícius, seu lindo. Como é que você tá, meu querido? Eita. Eita. Interessante, hein? Interessante, hein? E desceu a rajada do Éter? É porque a rajada do Éter, ela... Não pega no deck do oponente, né? Eu não entendi muito bem. E agora? O que fazer? O que fazer? Quando não estão mais bem aí... Pra ganhar mais três vezes aí. É, eu acho que o T-Balt é interessante pra ele parar de ganhar vida, né? Eita, garoto! Vai bloquear com o companheiro, né? Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove. Zucas, obrigado pelo follow. Ó, ele tem nove manas. Ele descendo a reconquista da natureza, ele vai gastar quatro. Vai sobrar cinco. Aí ele pode jogar cinco pra pum, mais nove. Que totalizam quatorze. Ou seja, ele consegue dar dez de dano com essa expansão explosão. Dez de dano não é dezenove ainda, né? É... Realmente, o Moisés deve estar cheio de respostas na mão. Cara, ele já se livrou de duas reconquistas. Essa vai ser a terceira reconquista. Então, e o... E o Moisés quer ganhar vida, entendeu? Enfim, vamos ver o que vai acontecer agora. O negócio vai ser louco. É, eu fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei agora meio... Meio assim, perdida. Ah, não sei se eu iria pra essa jogada. Não sei se eu iria... Agora? Eu não sei. Eu não sei o que ele quer fazer com essa explosão agora. Ainda mais no companheiro. Vai dar cinco pra comprar cinco cartas. Uma? É, não sei. Não sei. É por isso que eu não jogo esse tipo de deck. Porque eu fico mais perdida que segue tiroteio. Eita, não quer saber. Não quer saber, amigo. Olha, isso aí é total demonstração... Isso aí é total demonstração de que o jogo ficou muito esquisito pro Moisés. Muito esquisito. Simplesmente porque ele foi... Ele já tá... Hã? Ele já tá atacando de qualquer jeito. Exatamente. É. Esse é o Ageni que poderia ganhar o jogo pra ele se ele tivesse mais de 15 pontos de vida. Se eu não me engano, 35. Se ele tem 35, ele entra ganhando o jogo. Mas eu acho que agora deu ruim, muito ruim pro... Tudo ruim que ele acabou tendo que entrar com ele de qualquer jeito. Uhum. Ele pode bater agora à vontade. Esse companheiro do Banjo de Anjo vai virar só champ block. Olha lá. Ele pode fazer mais um tibaltzinho ali, um mini tibalt. E aí ele pode fazer um monte de coisa aí, né? Pode fazer esse uro da mão, pode fazer esse uro do cemitério. Pode fazer espiral de crescimento, rampar pra caramba, ganhar vida pra caramba. Mas ele preferiu só passar e fazer o toquinho do lobo. Mas ainda dá pra fazer, mas... Pra mais uma cartinha... Isso. Nossa, gente. Quantos uros essa pessoa tem na vida também? É. Deve estar jogando com seis no baralho, provavelmente. Tá fazendo coleção de uro? É. Ô, Marcos, tá frio aí, meu querido? Ih! Comprou o terreno que faz champ block, mas aí, ó... Sinto lhe dizer, Moisés, mas o jogo esquisitou pra você, hein? O jogo esquisitou demais! Tanto que o Moisés concede... Vamos pro jogo três, moleque! Vai ter o jogo três, hein? Meu Deus do céu, que jogo! É, o Toninho agora tira o ralhando do Éter. Eu acho que ele não se ligou no primeiro game. Eu acho que esse varrer com chamas é uma carta interessante pra early game, porque os bichos do Moisés estão pequenos ainda. Só que late game, essa carta já não fica tão boa, né? Eu, sinceramente, não sei. Eu colocaria intervenção de taça. Colocaria intervenção? Tá. Pra counterar? Sim. Tem eu, né? Eu jogo muito de azul, né? Olha, como eu vi que o Moisés botou bastante carta de sideboard contra o Reconquist da Natureza, talvez eu colocaria negar. Talvez. Mas não sei, não tenho certeza. Vamos lá. Porque assim, eu sou ótima de azul. Eu sou... Pessoa. Que não. Eu sou a pessoa que xinga quem tá jogando com o R$. Entendi, entendi. Mas, gente, mas... Foi mais controlado o segundo jogo, mas o... O Tunin deu uma sorte do caramba nesse segundo jogo, o Carol. Porque ele jogou os bagulhos tudo errado e ainda assim conseguiu voltar pro jogo. Essa é a verdade. Aquela bobagem do terreno, aquela lá... Tunin, não adianta passar a mão das cartinhas não, que o Arena não vai te ajudar não, Tunin. É isso aí. Só falta eles, hein? É. Aí acho que não tem muito o que fazer, né? Acho que se ele me ligar pra cinco, acho que vai ser muito ruim. Então ele fica com essa mão aí, que é uma mão bem ok devido às circunstâncias, porque ele tem uma remoção e um bichão grande na mão. E já tem a Reconquista. Aí comprou a espiral pra fazer na dois e dá aquela rampada gostosa. Tá ok, tá ok. Moisés não abriu de mano a bicho, o que é uma notícia muito boa pro Tunin. E o Tunin ainda tem a oportunidade agora de lidar com esse Daxos, né? Sem esse Daxos... Porque esse Daxos... É, esse Daxos aí ele pode ficar tipo gigante. Gigante sim. 2 barra, sei lá, 10, tá ligado? E nunca mais ele conseguir matar o Daxos. E... Alve. Falcão do Curandeiro. Entrando em campo. Ih, aí a dupla do barulho, né? A dupla do barulho. Companheiro de Agêne e Falcão do Curandeiro. Mas assim, tem um turno ainda pro Moisés e pro Tunin, né? Porque se o Moisés bater com ele agora, com o companheiro, ele perde esse companheiro. Ok, mas aí agora esse Lhote vai acabar com a vida do Tunin, né, velho? Falcão vai bater, vai ganhar um de vida, vai botar marcador no conquistador. O Eliode também. Ih, no conquistador não, no companheiro. E o boneco já tá 4-4. O que acontece com as pessoas que jogam com esse deck Mono White, que sempre saem essas cartas benditas logo no começo do jogo, gente. Então, né? Só isso é o quê? Porque eu jogando de Mono White não vem nem a vizinha. Entendi. A vizinha vem lá no final do deck. É engraçado isso. Entendi. Olha. Mike, 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 obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, meu querido. Você sabe o que é, Tiago? Porque assim, eu jogo de todas as cores, tá? Só pra todo mundo entender. Eu prefiro Mono Red, mas eu jogo de todas as cores, porque tem aquelas atividades que o... Ganhar dinheiro que você tem que aprender a jogar com tudo, né? Aham. Ou melhor, ganhar poedas. Sim. Eu acho que assim, eu tenho muito azar com as outras cores. Muito azar. Entendi, entendi. Coordenador, obrigado pelo follow, queridão. Seja muito bem-vindo aí. Ela vai ganhar uma vida. É. Aí vai ficar muito ruim pro Tuninho, né, cara? Muito ruim. O Tuninho agora acho que tinha que dar esse espiral do crescimento pra ver se ele encontra um... Aquele bagulho que previne o dano. E aí, irmão, segurar o máximo que ele puder, porque se ele consegue mais uma reconquista da natureza, se expansão, explosão, fica legal. Danilo, o Hekratos me atropelou também. Olha aí o Hekratos, hein? Olha aí o Hekratos, moleque. Indo pras cabeças. Tuninho tá perdidão, né, mano? Tuninho tá na Disney. E se você devia fazer o antes ou depois de... Tuninho tá na Disney, mano. Olha aí, 5 de vida. Esse companheiro vai crescer. Falcão deve ganhar o marcadorzinho agora também. Olha lá. Desgrama. Moleque, olha esses triggers. Um milhão de triggers. O bicho 4-4 virou 7-7. O bicho 1-1 virou 4-4. E é isso. Aí eu já apertava o combo neste momento. Não, não tem isso não. Encontra a vida e a esperança. Esse Uro aí pode encontrar um fogue aí, né? Uma carta que previne todo o dano, dando mais um turno pro Turin de vida. É, ou o Turin também pode ir pra 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí 12 menos 4, 8. Ele consegue dar 8 de dano nesse comboiro de Ajani e comprar 8 cartas também, né? É. E se acredita bastante, né? Nenhum meu gato não tá acreditando. É, o Uro é uma boa opção, porque ele compra a carta e ganha vida, né? Ainda vai botar essa memorial da genialidade na mesa. Enfim, é fazer o Uro e torcer pra ele comprar uma fogue, eu acho. E aí... Dá pra dar um champ block com o gigante na volta. Enfim. O jogo tá muito esquisito, muito esquisito. O cara vai fazer igual o Xixi do Fernumal. Vai bugar o Arena. E aí? Tá pensando, tá pensando. Tem tempo ainda. É o último game, tá 1x1. Se o Turin vencer essa partida... O Turin... Pode sonhar ainda com as cabeças, né? E aí? Agora vai. Ih, não vai. Vai ou não vai? Não vai. Não vai. Ele vai pra expansão e explosão. Ele vai comprar o que sabe. Olha lá. Como é que vem? 10 de dano no bagulho. 1, 2, 3, 4. É bom que esse Eliott também, ele... Ele... Destransforma de bicho, né? Não vira bicho. Eu tenho isso. A parte positiva. Uhum. Monstrão. 7 de dano no companheiro. Companheiros. Eu vou dar 7 de dano. Pagou 7. Ok. Sobrou uma mania em pé ali. Pou. Nossa senhora. Olha o que ele comprou. Sensacional. Sensacional. Ele comprou uma carta que pode dar um gás. Absurdo pra ele. Absurdo. Ele vai ter que descartar duas cartas aí, mas acho que não tem problema. Nessa mão aí até alimenta o cemitério. Ele pode descartar, às vezes, um úr e um terreno. Nossa, mano. Tem dois úros na mão. É. Pode descartar um úro e um terreno de boa, eu acho. Mano, esse jogo está emocionante. Eu não... Ei! Que safado, mano. Olha isso. Fez o Lurus. Vai poder voltar o companheiro de Ajane, mano. Eu amo o Lurus, gente. O Lurus é tão bonitinho. Não, e pior nem isso. O pior é que ele volta e o Eliode vira bicho, né, mano? Caralho, tá muito... Mano, tá muito tenso esse jogo pro Tunin, cara. Coitado do Tunin. Mas ainda dá pra ele se virar, porque ele precisa sobreviver a um turno, que é esse agora. Se ele sobreviver a esse turno agora, ele consegue na volta fazer esse tufão de tubarões e, tipo, fazer muita mágica, muita mágica. Fazer, cara, várias coisas aí. Ele pode... Ele pode, antes do combate... Ah, não, mano. Que... Ah, ele vai fazer o companheiro de Ajane. Ele poderia, antes do combate, devolver o Falcão, né? E aí o Eliode não seria bicho, mas não tem o que ele fazer. Eu acho que ia sair o Falcão também, mas não dá. Ele tá pensando se dá ou não. É, cinco de dano é muito dano, né? E aí? Nossa, o que ele vai fazer? O que ele vai... Não, não tô acreditando que ele vai fazer isso, mano. Não tô acreditando que ele vai fazer isso. Sim, não adianta devolver o Louros. Não adianta. É maldição, isso daí volta. É, devolver o Louros é... Enfim, eu acho que ele tá pensando em devolver uma carta pra o oponente ficar sem o Eliode. Sem o Eliode ir atacando, né? Ele teria que devolver ou o Louros ou o Daxos. Que aí teria... Um, dois, três, três cores só. Não, não teria. Não adianta. Qualquer um que ele devolver pra mão, tanto o Louros quanto o Daxos, o Eliode vai continuar sendo bicho. Vai continuar sendo bicho. Eu pensaria em devolver o Falcão. Porque o bicho ganha vida, já tá batendo cinco. Ele não tem como defender. Faria o Champ Block com o Gigante nesse Eliode aí. E aí, cara, na volta eu tentaria botar o máximo de poder na mesa, entendeu? E, pô, ele tá com um caloteiro que pode devolver os bagulhos pra mão. Pode atrasar muito o jogo. Ele precisa atrasar o máximo o jogo do Moisés. Atrasar muito. Foi numa explosão de Akabum. E quando viu, apareceu. Vai ou não vai, fio? Antunin tá aí. Pronto, foi. Finalmente. O bom que também, quando o passarinho entrar de novo, ele entra com um só, né? Mas, por enquanto, oh, meu Deus. Ah, não dá. Ah, tem que ser um Champ Blockzão. Esse Gigante tem que ser... Tem que virar oferenda. Não tem como. Se ficar... Esse Gigante não serve pra nada. Esse Gigante não vai bater no Moisés nunca. Então, é a oferenda, né? É o que tem pra hoje. Eita! Ele comprou aí uma cartinha do Side muito boa. Muito boa. O Side consegue resolver bastante coisa na mesa. Ele tem, basicamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, depois, mais sete. Ele consegue fazer o caloteiro. Calma aí, calma aí. Toda vez que você conjurar uma mágica que não seja de criatura, cria uma ficha de criatura 2x2 do tipo tubarão com voaça no X no... Cara, ele fazendo isso aí agora, ele vai ficar com sete manos em pés, quando passar. E aí, ele vai poder fazer Mística de Gola, o caloteiro, e o frigir, eu acho. Calma aí, deixa eu contar pra ver. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, não vai conseguir. Não, o frigir eu acho que não. Não, é. Ele não vai conseguir. Ele vai poder ou caloteiro ou frigir. É. Esquisito, esquisito. Esquisito. Ele faz igual eu. Eu aperto sem querer eu reciclar. É, mas aí essa Mística de Gola, ela consegue calterar a mágica que o Moisés tentava fazer agora. Ahn... E o... Ele vai dar agora? O que será que ele vai fazer? Não vai dar resposta. Vamos ver. Tá tenso esse jogo. Eu faria o caloteiro primeiro, hein? Se bem que o Mística de Gola, ela não dá trigga no Tufão. Eu iria de cal... É, eu iria de caloteiro devolvendo alguma coisa pra mão do Moisés. Esse frigir pra matar alguma outra coisa. E... E aí tu já bota dois bichos pra fazer jump block, entendeu? Enfim, vamos ver, cara. Esse jogo tá muito tenso! Eu voltaria o gatinho pra mão do Moisés. Sim, ele perde também o marcador. Sempre bom perder o marcador. Porque quando ele volta, ele volta sem o marcador. Uhum. É algo na vida. Porque vai resolver, né, gente? Eu não sei se esses meninos botaram tempo na partida. Eles deveriam ter colocado, porque aparentemente eles estão pensando muito, demorando a vida toda pra jogar. Vão tomar um leve esporro depois. Vocês não botaram tempo. Eu não lembro se eu falei pra botar tempo também, velho. É, entendi. Mas tudo bem, vamos ver. É, a culpa é da Carol também. Ah, não. Aí eu me irritei. Não, mas aí tá de boa. Não vai adiantar. Não, eu não daria me esticar de gola no Marechal, não. Eu acho, não sei. Não sei. Criatura, não é? Ah, a partida de desafio não tem tempo, entendi. Entendi. Faz sentido, então. E a partida de torneio não tem histórico, né? É. A Elizabeth tá jogando o que sabe. A gente é especialista na arena. Olha, o Tunin tem que sobreviver mais esse turno. Eu acho que quanto mais turnos o Tunin sobrevive, mais difícil fica a vida do Moisés, pra ser bastante sincero. Uma opção é essa mística de gola. O que ele quer na mesa, né? Oi? O problema. O problema é que o Moisés sacou as cartas que ele quer na mesa. É, sim. Fazer o falcãozinho e consegue fazer... Ah, não, ele não consegue fazer o Tudaxi, porque o Tudaxi é lendário pra sorte do Tunin. Oh, Tianx! Obrigado pelo follow. A partida está lenta, mas a gente também leva um bom tempo pra entender as possibilidades. Mata o Lurus, mata o Lurus. Me ouve, Tunin. Mata o Lurus. Tunin não pode te ouvir. Tunin não pode te ouvir, ô Carol. Tunin não pode te ouvir. Sei, mas ele precisa matar o Lurus, gente. Eu jogo com Lurus. É necessário matá-lo. Mas a gente podia ter feito o Marechal agora, não? Você tentou? Não, então. Ele fez da mão. Ah, ou ele fez do cemitério? Ele fez esse Marechal da mão ou do cemitério? Eu acho que foi do cemitério. Ah, tá. Atal o Lurus, isso. Baby Shark tá na mesa, hein? Baby Shark. Nossa, esse companheiro vai ficar... Companheiros! Aí já complicou pro menino Moisés, porque ele já perdeu o Eliode, né? Não, não perdeu. Esqueci que tinha o Falcão na pilha. Nossa, mano, o Tunin vai a três de vida agora. Ele vai ter que dar dois champ bloc agora. Vai a três de vida. E ele tem que rezar pra todas as entidades divinas, sagradas, sei lá o quê. O Eliode precisa pegar um terreno. Se ele não pegar um terreno... O bom é que o Uru, pelo menos ele... Ele dá bastante champ bloc nesse Eliode aí, né, mano? É assim, eu ainda tô vendo essa partida como bem positiva pro Tunin. O que pode acontecer agora é o seguinte. O Moisés dá um top deck no Ajani. E aí, ganhar o jogo com a ult do Ajani. Mas agora não era a hora dela vir, né? Quem? A Tamio? Mas ele já tem tudo que ele precisa na mão. Ele tem, ó. Um, dois, três, quatro e mais três. Ele consegue fazer o Tibalt e o Uru agora. Sim. Pra ele, ainda tem um caloteiro. Ainda tem um caloteiro. Que ele consegue dar no passe. Esse Tibalt, ele vai colocar duas cartas pra ele. Dois champ bloc. O Uru vai dar mais três de vida. O que ele precisa... O que o Tunin agora precisa cruzar todos os dedos, das mãos e dos pés, pra o Moisés não comprar um... Como é que é o nome daquele bicho? O Ajani. Não comprar o Ajani. O Ajani precisa de um terreno simples e bonitinho. Planície. Cozinha. Abandonada. Pra planície. Ó, dá até pra ele fazer... O Tibalt é bom porque ele bota o bicho, né? Mas dá até pra fazer Tamio, de repente, voltando alguma outra coisa interessante ali também, no cemitério. O próprio Esconjurar, de repente, Tamio fazendo Esconjurar aqui, pô. Mas enfim... Ainda tem o caloteiro. Ainda tem o caloteiro. Ele devolveu o bichinho ali que tá com oito oito. É, exatamente. Devolve ele. Atrasa a vida demais do amigo Moisés. E é aquilo. Ele tem que devolver antes do... Da declaração de combate, tá ligado? Antes do... Foi a gente ir pro combate, antes da declaração de atacante, talvez. E aí, o que será que o Turin tá pensando? Será que ele tá pensando em estourar esse terreno aí? Acho que não, né? Não sei. Eita, mano! Que partida tensa! Tô gostando dessa partida, hein? Tô gostando dessa partida. Deixa eu... Vou até botar essa partida depois. Vou salvar e colocar lá no canal, no Diário Planalto no YouTube. Não, faz isso não. Tem uns comentários desses mesmo, pelo amor de Deus. Olha o Bob na pior, assim. Tô tenso, mas curtindo. Cedo ainda, Toninho. Não, acho que é agora mesmo que ele tem que dar. Um, dois, três, quatro. É agora. Ele tem que voltar pra mão. E aí, o Eliode destransforma de criatura. Toninho vai botar mais um bicho ali. Pode... É, enfim. Sei lá. Não, eu tenho certeza que ele pegou... Ele pegou um anula. O Moisés! O Moisés! Falou. Quero nem saber que o Toninho tá com seis de vida, meu amigo. O que eu quero é... Destru... Esse aí, eu acho que... O Moisés pegou, né? Nossa, ele destransforma no meio do combate! Gente! Olha esse bigode que o Toninho vai dar no Moisés agora! O Moisés vai perder todas as criaturas. E eu acho, sinceramente, que se o Moisés não comprou... Acabou! Moisés com 36 de vida! O Toninho virou o jogo e acabou... Mano! 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 Mano do céu! Que jogo absurdo! Que jogo absurdo! Não, na moral! Na moral! Palmas pros dois jogadores aí no chat que eles, porra, merecem! Na moral! Os caras mandaram muito! Muito! Cadê? Como é que eu tiro esse bagulho aqui, meu Deus? Assustada, velho! Assustada com esse povo! Velho! Que jogo! Que jogo! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também! Ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil! E, de quebra, ainda ganhe diversas recompensas! Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra Diário Planinalta. E, de quebra, ainda ganhe diversas recompensas!